Fiquei contente, ainda aguardo renitente um velho cravo para mim Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente Nalgum canto de jardim O pessoal adora falar que as Olimpíadas estão relacionadas a paz, estão relacionadas a esperança Mas não dá para a gente esconder que tivemos um golpe, não dá para ter esperança em um país como esse Então usar a Olimpíada para esconder o que de fato está acontecendo, a gente é contra Por isso que nós estamos aqui hoje para protestar contra a tocha, mas não contra a tocha em si E sim contra o governo Temer, contra o que está acontecendo no país Que obviamente a gente olha para o Rio de Janeiro e observa a fachada que estão construindo de um lugar Sem problemas, que na verdade estão escondendo todos os problemas Nós não podemos ser conivente com essa situação e é por isso que nós estamos aqui hoje Pedindo fora Temer, fora Cunho, fora Bolsonaro Essa gangue que invadiu o Congresso Nacional e deu um golpe E agora quer dar um golpe na vida de cada trabalhador e da cada trabalhadora do nosso país E nós não podemos permitir Então, fora Temer, nenhum direito a menos e nós seguimos em luta As Olimpíadas, nesse momento, no contexto de golpe de Estado Protagonizado por Temer, Eduardo Cunha As Olimpíadas num momento de profunda crise econômica Cortes na educação, como tem ocorrido aqui nas estaduais paulistas Em todas as federais do país Também no contexto de remoções forçadas das comunidades mais pobres do Rio de Janeiro Uma Olimpíada que vai deixar um legado negativo para o país Eu acho que o Brasil, eu achei que o Brasil já tinha virado essa página na história E eu acho simplesmente inaceitável um golpe de Estado em pleno século XXI Na Turquia é golpe, aqui no Brasil não? Como assim? Já estou carente Manda novamente algum cheirinho de alegria É um escândalo O Brasil não tem dinheiro para pagar o seguro-desemprego Os trabalhadores que estão demitidos Só em janeiro vão ter acesso ao seguro E o Brasil jogando dinheiro fora Com as Olimpíadas Nós estamos passando um momento difícil nesse país Nos municípios, em todos os locais Então, precisamos protestar Ir para a rua e dizer Esse país é nosso Contra o Temer Contra os gastos desnecessários com as Olimpíadas E a favor de mais direitos para a classe que vive do trabalho Estamos aqui nos manifestando contrário à Olimpíada no Brasil Não pela questão do esporte Mas pelo legado que as Olimpíadas deixam para o nosso país Está deixando a cidade do Rio de Janeiro em péssimas condições A cidade que já está falida A gente vê pessoas morrendo Tendo as suas casas retiradas dos seus locais E a gente vê uma propaganda na grande mídia Falando que a Olimpíada está sendo um novo mundo para o Brasil Uma nova oportunidade para a nossa população A gente sabe que não é isso Essa tocha que representa as Olimpíadas Mas não representa os moradores de Campinas Que não tem saúde, educação Então por isso nós estamos dizendo Fora Temer, fora tocha, fora Jonas A tocha representa todo o problema que existe por trás dessas Olimpíadas Ela é uma Olimpíadas comprada É uma Olimpíada repressora Que já teve muito problema no Rio Enquanto que existe aposentados e servidores sem receber no Rio de Janeiro Existem milhões de reais sendo emprestados para viabilizar Essa Olimpíada que significa repressão para a galera do morro A tocha representa tudo isso E por isso que a gente está aqui hoje de preto E falando fora Temer A gente está reunido aqui na verdade Setores da classe trabalhadora Frente Povo Sem Medo Esse ato aqui de hoje representa um repúdio da população As remoções e toda a violência que foi cometida E está sendo cometida ainda Com a classe trabalhadora do Rio de Janeiro Boicote você a tocha, fora Temer Viva a luta dos trabalhadores E aqui hoje contra o significado do símbolo da tocha Para mostrar que a população está organizada Os movimentos estão organizados E que se os dados oficiais apontam Que 63% da população é contrária às Olimpíadas A gente vê aqui que de fato isso se concretiza Nas ruas, nas lutas, com os movimentos organizados Combatendo o significado das Olimpíadas aqui no Brasil A gente veio se manifestar contra o que simboliza essa tocha A gente acredita que ela simboliza o desemprego que está enorme no nosso país Ela simboliza o ataque que está tendo a todos os lutadores A repressão da polícia O assassinato da juventude negra Também estamos colocando que não vamos aceitar o governo golpista do Temer Que junto com os governos como o do Alckmin e o do Jonas em Campinas Só atacam os direitos da juventude dos trabalhadores Olimpíadas e um governo que não respeita a população Não tem vez aqui na nossa cidade Fora TV! Fora TV! Fora TV!